Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado, né? Faixa preta da putanha. Mais bravo com o JM, eu fico, pedi outra pra IC, baby. DJW, L do YouTube, o Frente das Fininhas. Eu já tô cansado de receber esclarejo da minha fiel. Aqui dentro do meu balac já tá me esclanando. Até pra favela do lado que se arrependeu, porque eu sou um lugar errado. Mas, mas, mas o que é que eu faço? Isso me deixou bolado, mas tem uma novinha que mora aqui do lado e passa de sainha só pra me deixar enxergar do... Puta que pariu, a minha de frente já descobriu que quando ela saiu outra vez senta no fuzil. Puta que pariu, a minha de frente já descobriu que quando ela saiu outra vez senta no fuzil. Musou no chão, fico de pato, fico de pato, 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 pato. Vou sentando e rebolando, rebolando, plando. Musou no chão, fico de pato, fico de pato, pato, pato. Vou sentando e rebolando, rebolando, plando, plando. É fudido. Marcia! O soldado perigoso, hoje você vai fudir com o baldido. Marcia! É a putaria rola, é a novinha só feliz A tropa deixa ela meca, tem o alé de PCX Se mandar subir do swap, se mandar de 110 Se pensar nessa buzita, no AK-47 Só tem novinha gostosa, me aspiram a se amar É a putaria toda hora, é a putaria É a putaria toda hora, é a putaria Com a tropa, tropa, tropa A tropa do mar Só tem novinha gostosa, me aspiram a se amar É a putaria toda hora, é a putaria É a putaria toda hora, é a putaria É a putaria toda hora, é a putaria Putaria toda hora, é a putaria É a putaria toda hora Ela na arte da putaria, brincava sem brincadeira Gosta de oxia mesmo que você não queira Ela senta só sarinca, tá indo de pé na teia Ela vai fazer o cozinho de xereca Eu já tô cansado de receber esculacho da minha fiel Aqui dentro do meu balac já tá me esplanando Até pra favela do lado que se arrependeu Porque eu sou um lugar errado Mas, mas, mas o que é que eu faço? Isso me deixou bolado, mas tem uma novinha Que mora aqui do lado e passa de sainha Só pra me deixar enxergando Puta que pariu, a minha de freda descobriu Que quando ela saiu, outra vez senta no fuzil Puta que pariu, a minha de freda descobriu Que quando ela saiu, outra vez senta no fuzil Ô no chão o fuzil Ficou de pato Ficou de pato Vou sentando e rebolando Rebolando Lando Ô no chão o fuzil Ficou de pato Ficou de pato Ficou de pato Ficou de pato Se mandar subir, tu sobe Se mandar descer, tu derra Se vence a Ana, essa buzita No AK-46, ela roubaria Só tem novinha gostosa E as piranhas se amarrem Putaria toda hora, putaria Putaria toda hora, putaria Com a tropa, tropa, tropa Tropa, turma Só tem novinha gostosa E as piranhas se amarrem Putaria toda hora, putaria Putaria toda hora, putaria Putaria, putaria Putaria toda hora, putaria Putaria toda hora, putaria Putaria toda hora Ela nasce da putaria Brincar mais que a brincadeira Gosta de hoje é mesmo que você não queira Ela senta, salsarica Daí no de pé na teia Ela vai fazer O gozinho de xereca 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 Faz brabo que o JM Ainda tá pra nascer, bebê